Nas mixagens, DJ Felipe Gasparotto Vamos no aquecimento Tudo certinho Solta o ponto Solta o ponto E nas mixagens, DJ Felipe Gasparotto É sim, Roma Solta o ponto É sim, Roma É sim, Roma Felipe Gasparotto Sua festa é garantida Toma E nas mixagens, DJ Felipe Gasparotto Quero ver você serra Toma 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri